E Betty Cooper pensou, te peguei. Toma. O que é isso? Limão, gengibre e caiena. Cadê o seu pai? No trabalho. Eu me dei mal no meu primeiro dia, então fui afogar as mágoas. Olha, Archie. Sei que a gente não conversou muito ano passado. E eu nem consigo tentar imaginar o inferno que você viveu. E talvez tudo que possa fazer agora é encher a cara e puxar briga. Mas pessoalmente, eu acho que precisa canalizar sua raiva em algo construtivo, como... Música. Por que não? Josie. Ou, se estiver afim de bater nas coisas... A caixa do pai do Kevin está na academia. De qualquer forma, tem que lidar com seus demônios de frente. Achei que tinha lidado. Na cabana eu achei que tinha enfrentado os meus demônios. E matado eles. E a mim mesmo. Ahn... não entendi. Você tem razão, Josie. Eu tenho que enfrentar isso. E tem uma pessoa que eu ainda não vi desde que voltei para Riverdale. Archie, está indo aonde? Eu vou encarar e matar um ótimo demônio. Quando você é um chefe do crime, você aprende a nunca deixar um rastro de papel. Mas parece que Hermione Lodge estava sem prática. O que é isso aqui, mãe? Eu estava vasculhando os registros do papai e notei uma coleção estranha de notas fiscais e recibos. E aí, eu investiguei mais. E no império de pó mágico do papai... Você faz parte dele, mãe. Não. Você pediu a quarentena. Você pagou essas notas. É o seu nome com tinta de sangue. Não, Verônica. Eu descobri que seu pai e o Claudius faziam drogas na prisão nova. E na fábrica de Bordo Blossom. Então, eu pedi para ele fechar tudo. E eu até ajudei a criar uma distração para que ele pudesse fazer isso rápido. A quarentena era cortina de fumaça. Mas como é típico do seu pai, ele mentiu para mim. E em vez de fechar tudo, ele concentrou o negócio na prisão. Acredite. Verônica, eu não quero nada com isso. Então, concordamos. Vamos dar um fim ao pesadelo. Destruir as drogas e os meios de produção. Queimar tudo. Papai não pode fazer nada para impedir. Essa é uma opção, sim. Ou... podemos vender. Eu já tenho um comprador em vista. Pagamento em dinheiro. Ele quer ficar com as drogas, o laboratório, tudo. Por que não ganhar alguma coisa em troca por toda a dor que ele nos causou? Acabou. Titia Blossom. Eu sei o que você fez. Eu sei o que aconteceu no celeiro. Como forjou a morte do Clifford e mentiu para a polícia. Já me entendi... E que...